Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dacera Brandão e hoje vamos fazer um trabalho reciclando lata de sardinha e bandeja de isopor e ficou muito legal a arte de hoje, espero que vocês gostem. Dê um like, deixe um comentário aqui para saber a opinião de vocês. Quem não é inscrito, se inscreve, tá bom? Vamos lá para o passo a passo de hoje. Oi gente, então hoje nós vamos fazer esse trabalho aqui, que é reciclando essa latinha de sardinha e essa bandeja de isopor. Eu vi essa bandejinha aqui, aí eu pensei, ah, isso aqui vai dar para poder fazer uma arte bem legal. Então, pensando no que eu ia usar aqui, aí eu vi essa minha cortiça que eu já tenho aqui há muito tempo e ela estava enrolada. Ela está assim, porque ela está muito, acho que ela era de uma mercadoria antiga, velha na loja e eu não observei. Ela ficou muito, né, enrolada aqui, não dá para fazer quase nada com ela. Então, eu vou fazer aqui um quadrinho bem bonitinho, como estilo de tijolinho, sabe? Vai ficar bem legal. E também aqui nessa latinha eu vou pintar e vou grudar também a cortiça. Vamos aprender agora. Aqui eu peguei um pedacinho aqui de cortiça e aí aqui é só aqui. Aí você faz os quadradinhos, entendeu? Então, esses primeiros que você pegou, você pode fazer como modelo para os outros, para ficar sempre na mesma medida. E tem uns pedacinhos que eles ficam, que sobra desses pequenininhos, é bom você guardar, porque você pode utilizar bem nas laterais, às vezes, quando fica faltando espaço. Então, aqui nós vamos grudar com cola quente e vou montando aqui, mas você pode fazer uma marcação com algum pincel para não se perder, mas não é tão difícil, tá bom? Ó, grudou. E aí você vai dar um espaçamento aqui, um espaço de um para o outro, para poder fazer aquele estilo tijolinho, que fica muito legal, fica rústico, né? Eu amo também o rústico. Aqui eu já vou colocar um aqui embaixo, embaixo do espaço que tem em cima. Vou fazer nessa harmonização aqui do quadrinho. Depois a gente corrige aqui colocando um menor aqui no canto. Gente, aqui em cima eu fiz dois furinhos. Eu mudei de ideia e vou grudar, continuando aqui, né, com seus tijolinhos, porque eu vou deixar ele apoiado mesmo na parede, sem precisar pendurar em um prego, tá bom? E ficou pronto aqui o nosso quadrinho bem simples de fazer. E muito legal, bem divertido, bem versátil. Você também pode colocar ele assim na mesa, como sabe aqueles jogos americanos, a gente coloca uma xícara aqui em cima, aí fica aí a vontade de vocês usarem a criatividade de vocês também. Agora vamos passar para a outra ideia. Agora vem a vez da nossa latinha de sardinha. E ela, eu resolvi pintar com a tinta em spray. Ela vai ser esse verdinho aqui, bem fluorescente. E vou pintar ela aqui para depois grudar as nossas pecinhas. Agora aqui eu vou grudar nas laterais da latinha. Olha, depois eu coloquei esse aqui embaixo para não ficar arranhando, né, arrastando no móvel que você colocar. Fica bem legal aqui. Agora eu vou fazer só o acabamento aqui, essa parte aqui de dentro da lata. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma